E aí como é que é rapaziada? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um react de música que eu trago aqui ao canal. É verdade, meu mano, o meu nome é Rix e hoje eu trago-te aqui MC Livinho com Gigi Pereira na produção. Meu mano, a música que vamos ouvir chama-se Fazer Falta 2. Ora mano, antes de ouvirmos, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito. Bora lá, vamos ouvir MC Livinho, Fazer Falta 2. Ó, Livinho está a sair ali de um sítio. Mano, vou já dizer que tem algumas músicas do MC Livinho aqui na minha playlist para passar som. Ó, olha moça já tá, ó, tá triste mano. Livinho ficou triste porque ela chamou-o de irmão mano. Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te moldar pra mim Sei que seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto em fim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a contra dizer tudo o que eu já vivi E essa letra te incentivar E você limita vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta Pense Opa Oh mano Vocês devem conhecer a música Fazer Falta A primeira música que deu origem Portanto, a primeira música antes deste som Antes de não ouviste ainda Estás a perder Olha o que ele fez mano Pegou na música e continuou Vai fazer falta Didi Pereira Original Cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te moldar Sei que seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deforma o que eu sinto em fim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a contra dizer tudo o que eu já vivi E essa letra te incentivar E você limita vai fazer falta Vai fazer falta Vai fazer falta Tentar Não vou te impedir Você é carta Tá de parabéns Ooooooooooooo Tudo é sexo tem rolê Pensei que eu vou dizer Vou dizer que você senta bem Senta bem Então sarra Então sarra Então sarra Senta no chão Bunda no chão Bundo no chão Sarra Então sarra E o DJ Pereira original Eita rapaziada Mano do céu Isto está muito fixo Ele fez aqui uma continuação Da música que ele já tinha lançado Mais ou menos com o mesmo ritmo e com a mesma letra Não está Não está 100% igual Com certeza que não está 100% igual A música anterior Mas está top Isto está top Grande MC Livinho Dá-me uma continuidade aqui Uma sequela Espero que tenhas gostado Fica por aqui o react Que eu não tenho mais nada a dizer Não há mais nada que eu tenha a comentar Gostei do sol Gostei do beat Gostei da letra Sexy, nasty MC Livinho Style Faz o meu jeito Mano Vou-te deixar aí o canal do MC Livinho Aí em baixo Para que tu possas te inscrever lá Para que tu possas ver os outros vídeos E ouvir a música novamente Deixa-me só corrigir O canal que eu vou deixar é do GR6 Explode Pois é Há coisas que acontecem Durante estas gravações Uma pessoa não está a prever Muito obrigado aí pela tua presença Tu desse lado Comenta Diz-me o que é que tu achaste Inscreve-te aqui no canal Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo E deixa aí um likezão Fortíssimo Meu mano Obrigado Obrigado pela companhia Obrigado por estares desse lado Espero do fundo do coração Que tenhas gostado Um grande e forte abraço Aqui do teu mano Riggs E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui